Olá, começa agora mais um Fundarte Recebe, o nosso programa onde nós conversamos um bate-papo com artistas que a Fundarte traz até aqui em Montenegro. Vamos lá? Nós seguimos então com as programações, a programação de comemoração aos 150 anos de Montenegro e também comemoração aos 50 anos da Fundarte. Nós estamos aqui no Parque Centenário e hoje nós vamos poder apreciar o espetáculo Jazz Nativo. Ao meu lado aqui já estão Daniel Torres e Lúcio Dorfman. É um prazer receber vocês. Já quero agradecer vocês terem aceitado a participar aqui do nosso programa. Mas é sempre uma alegria, né? Estar em Montenegro e mais numa data tão bonita e tão comemorativa como são os 150 anos que tu tá falando em Montenegro e 50 anos da Fundarte. E nada melhor que a Fundarte Recebe. Então tô aqui ao lado do meu parceiro Lúcio Dorfman e hoje com alegria de trazer esse espetáculo Jazz Nativo, Canta Lupe, desde que é o maior compositor da música popular brasileira, o gaúcho Lúcio Rodrigues. Fala Lúcio, é contigo agora. Não, então, né? Prazer, Estevano. Muito obrigado pelo convite também, né? E esse espetáculo que a gente montou em homenagem ao Lúcio Cine Rodrigues, né? É pra poder, assim, ter o prazer de desfrutar dessa obra, assim, imortal, né? O maior compositor gaúcho de todos os tempos, né? E a gente pôde também, com esse espetáculo, fazer algumas fusões de estilos, assim, né? Poder trazer esse nosso Jazz Nativo, que é uma construção que a gente fez nesse nosso grupo, né? Pra interpretar a obra do Lúcio Cine, né? Com essa voz do Daniel também, que dispensa comentários, né? E apresentações também. Com certeza. E o interessante é que tudo isso nasceu num bate-papo de bar. É verdade. O Lúcio tava tocando em Porto Alegre, fazendo a apresentação do espetáculo Cevando Piano, Jazz Nativo. É, que é um projeto. De clássicos, instrumental, só instrumental, de músicas dos clássicos do Rio Grande do Sul. E eu entrei no bar, um amigo ligou pra mim e disse, pá, vai tá aí o Lúcio, com uma equipe, com uma turma aí, fazendo Jazz. E digo, ah, vou lá. O bar era, o nome do bar London. London. London Bar, em Porto Alegre. E aí entrei, e o público cantando, os clássicos gaúchos, cantando junto com eles. Trouxe um maravilhoso. Aí eles tocaram felicidade e eu metido, fui lá, peguei um microfone, tinha um microfone lá e comecei a cantar. Aí depois ficamos até seis horas da madrugada batendo um papo e aí nasceu o projeto Jazz Canta Lupe. Então foi aí que nasceu essa história que hoje a gente tá trazendo aqui em Montenegro. Uma noitada muito boa. Olha, tô vendo que sim, hein? E eu não sei se vocês sabem, mas Montenegro é a cidade das artes, né? Nós temos esse título que muito nos orgulha, né? E agora nós estamos completando 150 anos e nós estamos trazendo, né? A administração municipal, através também das suas fundações, como a Fundarte, né? Uma programação vasta e muito rica como essa de hoje, né? Queria saber pra você, como é pra vocês, assim, estar na cidade das artes, 150 anos, né? E o nome de vocês aí agora com certeza vai ficar aqui pra nossa história, né? Com certeza. Eu tenho um carinho muito grande por Montenegro. Tenho muitos amigos, inclusive da própria Fundarte, tocando comigo. Já tocou o Kleber, né? E Matheus Kleber. Nosso colega da Fundarte. Colega da Fundarte, meu amigo. Já pegamos a estrada juntos. Tem outros músicos que eu visitava aqui quando vinha pra Montenegro. Então, eu já tenho, até sou suspeito em falar em Montenegro, que realmente é a cidade das artes. E, além de ser um amigo agora, me ligou de São Paulo, me disse que é a cidade da Bergamota também. É verdade isso? Isso, isso. Me pediu, me lembro da Bergamota. Eu, poxa, quando eu comecei a tocar em Porto Alegre, as minhas primeiras bandas, as covers que a gente fazia, Montenegro fazia parte do nosso circuito. A gente sempre vinha pra cá tocar, finais de semana. Sempre foi um lugar que teve muitas festas legais também, assim, né? Então, pô, primeiro um orgulho estar podendo compartilhar esse momento, 150 anos da cidade, né? E legal saber que é uma cidade que continua pulsando arte e levando adiante essa ideia. Muito importante pra todos nós, né? Com certeza. Então, agora vamos falar um pouquinho desses convidados especiais que nós teremos hoje, né? Que são nossos colegas aqui da Fundarte, né? Matheus Kleber e Renato Batista. Como é que vai ser essa troca aí que a gente vai ver no palco? Olha, né? Acho que são... Eles é que vão nos ensinar um pouco hoje. A gente veio aqui pra aprender com eles, né? Porque esse repertório, do jeito que a gente faz, ele é muito livre. Então, a gente permite as improvisações acontecerem. E é justamente essa a proposta, assim. A gente vai convidar eles pra participar conosco do show, mas de uma maneira muito deles, autêntica. Que eles possam improvisar, tocar em cima da canção, né? É um convite pra que eles cheguem e se esparramem, né? Conosco, né? Com certeza, vai ser uma noite muito bonita. Eu acho que o improviso é tudo, né? E eles são músicos de muita qualidade e com certeza vão brincar com a gente em cima do palco. É, a ideia do jazz, né? É isso também, deixar bem livre, né? E são dois caras, assim, que a gente já tem muita estrada, já se cruzou em vários lugares, né? O Renato trabalha comigo também num outro trabalho, fora o Armandinho, que a gente trabalha juntos e tal. Então, é muito legal poder estar, assim, em outras atmosferas juntos e trocando essa energia no palco e tal. Acho que vai ser uma bela noite. Estamos ansiosos aí pra ver. A gente já pode ouvir, a gente tá aqui no camarim, a gente já tá ouvindo a passagem de som, né? Sim, sim. A gente tá chegando perto da hora do espetáculo. Eu quero perguntar pra vocês mais uma coisa que eu acho que é uma das mais especiais desse projeto, né? Como é que é pra vocês, então, poder, de certa forma, renovar e brincar com esse repertório, né? Do maior artista gaúcho. Como é que é pra vocês fazer esse grande feito, né? Que é, de certa forma, homenagear esse grande nome? Então, pra mim em particular, o Lupicínio fez parte de toda a minha educação musical desde pequenininho, né? Exatamente esse show que o Daniel falou, o Cevando Piano, que eu tinha, eu peguei canções, assim, que eu ouvia desde pequenininho e fiz em jazz, que é uma coisa que eu gosto de fazer ao piano. E metade desse repertório era o Lupicínio, né? E isso também nos ajudou a pensar como fazer esse projeto. Então, pra mim, é uma satisfação enorme, assim, e um orgulho ter esse representante tão forte da arte, com o nosso gaúcho de Porto Alegre, ali, nascido, né? A gente poder conhecer a família dele, poder ter contato direto, né? E o Daniel, né? E as letras sentimentais, os romances que são contados nas letras do Lupicínio, é atual sempre, né? Esse nome que deram agora, a sofrência, por exemplo, quem criou a sofrência foi o Lupicínio Rodrigues, né? Só que você dava outro nome, né? Como era o... Dor de Cotovelo. Dor de Cotovelo, né? Mas é a sofrência que está aqui hoje. Só que a gente fez uma história que hoje a juventude tem a possibilidade de descobrir, né? Resgatar tudo isso que o Lupicínio fez e que faz nas melodias, nas letras, né? Tracendo numa roupagem diferente que o jazz. E o Daniel também tem uma história muito legal e curiosa com um parceiro do Lupi, né? Sim, com... Vamos lá, vamos descobrir, então. O Hamilton Chaves. Quando eu cheguei em Porto Alegre, conheci o melhor amigo do Lupicínio, que, inclusive, é o causador, aliás, que causou aquela letra, esses moços, pobres moços. Ah, se soubesse, foi feito por o Hamilton Chaves, porque ele estava de casamento marcado e o Lupicínio disse, ah, vou ter que dar uma letra para esse homem, e deu aí a letra. Só que não adiantou nada, o homem casou igual e está aí hoje, até hoje, com os filhos, né? Nada é igual, né? Tudo pode ser parecido, mas é diferente no final, né? Ser humano é assim. Os romances são muito parecidos, mas o começo e o final são diferentes. Tem as suas individualidades, né? Com certeza. E quem vier, então, aqui para a festa de 150 anos de Montenegro, o que pode esperar, então, desse concerto, especialmente aqui em Montenegro? O que vocês podem dizer que vai ter em especial aqui para o nosso povo, para a Cidade das Artes? Vai ter muita energia, uma energia boa, porque a música é uma energia maravilhosa, né? Vai ter o carinho da gente, e queira Deus, que a gente tenha o carinho do público para essa energia ficar maior ainda e poder retribuir dessa maneira em cima do palco. É, e eu acho também que a gente espera, com tudo isso que o Daniel falou, né? Poder apresentar para todo esse público que veio, que vai vir nos prestigiar aqui, essa nossa ideia de misturar tudo, né? De tirar os preconceitos da arte, né? De poder misturar o nativismo com o jazz, com a música popular, com instrumentos diferentes, trumpete, acordeon, piano, gaita. Misturar. Essa é a nossa ideia com esse projeto, e a gente espera que a galera entenda e curta isso. Que ótimo. Eu quero também pedir para vocês deixarem um recado aí, para quem está começando a conhecer a música, né? Eu acho que esse trabalho que vocês fazem é uma parte de um resgate, né? Porque tem muitas pessoas que não conhecem o trabalho do Lupicínio, tem muitas pessoas que não conhecem toda essa grandiosidade da obra, né? Então, que mensagem vocês gostariam de deixar, assim, para as pessoas que estão querendo conhecer mais sobre a música, conhecer mais sobre essa história tão bonita, esse legado que nos foi deixado aqui no Rio Grande do Sul? Olha, a primeira coisa que eu digo é conheçam o Lupicínio, vão atrás das músicas, prestem atenção nas letras, principalmente, é um dos maiores poetas que já existiu, não vou dizer fora do país, porque a gente não conhece os outros, mas dos que eu conheço, com certeza, é um dos maiores poetas. E outra coisa, né? Eu tenho certeza que todo mundo conhece. A partir do momento que o cara sabe cantar o hino do Grêmio, ele já está cantando o Lupi, né? De qualquer maneira, né? Mesmo tendo o clube, nosso irmão internacional, né? Deu, né? Deu irmão. Não. Não, eu respeito com todo carinho, a gente brinca bastante, né? Os colorados e gremistas, né? Não existiria o Grêmio sem o Inter e o Inter sem o Grêmio, eu tenho certeza disso. Então, mas quem é que não conhece o hino do Grêmio? Que é uma das coisas mais lindas que tem aí, né? Considerado um dos hinos mais bonitos de todos os clubes do Brasil, segundo informações que eu tenho, né? Então, quem sabe, o cara que já cantou o hino do Grêmio sabe quem é o Lupicino Rodrigues. A partir daí já começa a conhecer. É, e sempre lembrando que, assim, ó, a obra do Lupi, ela é atemporal. Então, ela, quando foi gravada originalmente, era um tipo de canção. A gente está trazendo ela em jazz, mas já gravaram em samba, o Jamelão gravava, já gravaram com orquestra, só de violão, só de cavaquinho, e eu tenho certeza que a obra dele vai atravessar séculos. Daqui a pouco ela vai ter versões eletrônicas e outras tantas possíveis, né? O que é importante é conhecer a obra do Lupi, porque realmente é um patrimônio que a gente tem e não pode passar, não pode ser esquecido jamais, né? Isso aí. Então, parabéns por esse trabalho que vocês fazem, né? E eu quero fazer um último chamado para vocês, que vocês deixem uma mensagem, então, aí para a nossa população aqui de Montenegro, que vai hoje, então, ser contemplada com essa maravilha desse concerto e também, né, celebrando os 150 anos de Montenegro e 50 anos da Fundarte. Legal, então, né, Daniel? Que venham curtir, Daniel Torres, Lúcio Dorf, um quarteto com participações, Renato, Matheus, todo mundo junto conosco para cantar a Lupe. Ricardo Orenhalte. Leandro Rodrigues. Everson Vargas. A nossa super banda de jazz. A gente não faz as coisas sozinho. De forma alguma. E, mais uma vez, o Matheus Kleber, o Renato, que vão estar junto com a gente hoje aqui. E a mensagem é de muita alegria, de muita música, de muita paz. E parabéns a Montenegro pelos 150 anos. E a mensagem é que continuem, né, incentivando, né, não só as forças políticas, mas a comunidade toda, a Fundarte, que a Fundarte continue sempre tendo essa possibilidade de abrir portas e caminhos para todas as manifestações culturais. Então, essa é a minha mensagem, que seja assim. Feliz aniversário. Certo. Então, muito obrigado. Da minha parte, como Estevam, e também da minha parte, como TV Cultura, esse agradecimento, um abraço a vocês. Parabéns, né, pela persistência de ser artista, porque a gente sabe que não é fácil, né, uma caminhada que ela é difícil, mas que ela vale a pena. E momentos como esse aqui em Montenegro, a gente brinda, então, a gente celebra esses grandes projetos e esses grandes artistas. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Estevam, obrigado a Fundarte, obrigado a todos. Muito obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou aqui em mais um Fundarte Recebe. A gente se vê aí numa próxima. TV Cultura do Vale, a informação passa por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho